Boa tarde, com a suspensão do Júlio César, com a contusão do Dodô, você obviamente é a opção mais viável para entrar jogando contra o Curitiba. Recentemente, Emerson Maria falou de uma situação com relação a esse atacante liberado, ter que voltar para compor a negação, ajudar, acompanhar o lateral da equipe adversária. Quer saber se você já tem esse entendimento dele e também o fato de você não ir para o fundo para fazer a jogada de fundo no cruzamento, como que você analisa todas as situações? Primeiramente, vantagem. Sim, eu entendo o que o professor pede para os Adavinhos de Beirada fazer. Venho me adaptando a isso já, eu admito, era uma dificuldade minha que eu tinha desde moleque. Então, acho que foi um pouquinho difícil para eu me adaptar, mas depois que eu comecei a treinar e me adaptar a esse estilo, eu acho que, graças a Deus, consegui muito bem o que ele pede. Então, eu acho que é isso. Eu estou aqui para ajudar o grupo e se ele optar por mim, eu vou fazer o que ele pede e tentar dar o máximo dentro de campo. O fato de você não ir ao fundo, você sempre cortar para o meio, fazer o trabalho de externo mesmo, de fundo do cruzamento, que você atrapalha de fundo, você também trabalha esse caminho? Sim, sim. Durante o treinamento, eu vim me colocando nos dois lados, no lado direito e no lado esquerdo, para eu acostumar mesmo a fazer essa jogada de fundo. E, graças a Deus, também estou bem mais adaptado para fazer jogada de fundo, bem mais fácil para mim, né? Apenas era um pouco difícil. Uma dificuldade um pouquinho chata para mim, mas, graças a Deus, aí já estou fazendo muito mais jogadas. Como será que você entende se ver como a primeira opção de substituição agora à vaga que dava com o Júlio César nessa última partida para o Emerson Maria? Ah, eu acho que é do professor, né? Eu acho que eu estou à disposição. Quero jogar, claro, mas vou respeitar, vou esperar. Não tem nada definido ainda, então, eu vou esperar. Se for minha chance, eu vou agarrar e vou fazer valido. A gente vem sempre acompanhando no discurso do Emerson Maria, essa coisa do oportunizar, valorizar os jogadores que estão na casa e tudo. E a gente percebe que, se ele gosta, ele repete. Então, a gente acompanhou isso com o Dodô, né? Acho que na partida contra a Ponte Preta, quando o Dodô entra e faz um gol, ele gosta do que ele vê. E aí, ele vem repetindo o Dodô até chegar na quarta partida com o titular e, infelizmente, vira a lesão, né? Você sofreu, vem sofrendo com as lesões dessa temporada, teve a questão da coxa, que te tirou bastante tempo ali no começo do campeonato, voltou, teve a lesão da clavícula. Você entende que pode ser uma oportunidade para você de se afastar dessa má fase aí das lesões e tentar mostrar um serviço interessante nessa partida para mostrar para o Emerson Maria que você pode ter uma sequência de jogos? Claro, claro. Você estar jogando é sempre uma oportunidade, né? Então, acho que essa oportunidade é até maior pela grandeza do jogo em si, por a gente estar brigando mais em cima. Então, encontrar um adversário forte, eu acho que é uma oportunidade ainda melhor para quem ele optar. Então, eu acho que quem entrar, quem entrar jogando, eu acho que tem que estar o máximo, porque é um jogo muito importante para o grupo e para a pessoa em si. Você falou da grandeza desse jogo, né? O Botafogo vem sendo, vamos dizer assim, contemplado com resultados dos demais adversários à vaga do G4. O Botafogo, infelizmente, na última rodada, não fez seu papel, mas os demais clubes também patinaram, apenas o CRB ultrapassou o Botafogo. O Botafogo ainda continua vivo na competição, agora tem um confronto direto. Acho que chegou o momento do Botafogo parar de vacinar, parar de patinar e ir para cima dessa vaga de vez, que é uma sequência positiva. A chance agora são só sete jogos, não tem mais nada. Você acha que é o momento mesmo que o Botafogo vá assim? Na minha opinião, sim. Eu acho que é o momento da gente se mobilizar no grupo e ir com tudo para esse jogo, porque são sete finais agora para a gente. São sete jogos decisivos e que a gente não pode oscilar e não pode errar. Se errar, é errar o menos possível, porque, como eu falei da grandeza do jogo, ainda mais contra o Curitiba, que eu tive forte candidato a subir também. Mas eu acho que é o que eu falei. A gente tem que agarrar essa oportunidade e jogar esse jogo como se fossem nossos filhos. Essa partida também vai preceder a partida do Curitiba para aquela partida atrasada contra o Cuiabá. O Curitiba joga terça em Cuiabá, já vai vir direto para o Rio Grande do Rio. Dois dias depois, o Botafogo teve sequência, já vai entrar em banco de novo. O Botafogo tem uma semana para poder se preparar. Você acha que isso também é um fator positivo que pode ajudar vocês? Sim, sim, claro. É um fator positivo, mas eu acho que não diretamente. A gente sabe que tem uns lá do outro lado jogadores muito qualificados, muito preparados para isso. Acho que já também acostumados com essa sequência meio estranha do campeonato. Mas é o que eu falei, a gente tem que juntar todos esses fatores para juntar forças para a gente não oscilar nesse partido. Você vai insistindo um pouquinho nessa questão da tua fase e tudo. Como que você escreveria esse ano para você? Tipo, a fase das lesões, foi um ano que você vai poder me confirmar, mas acho que ainda não marcou nem logo. E aí, vai ter essa, possivelmente, vai ter essa oportunidade. Como é que você descreve essa temporada para você e a importância desse jogo nesse momento? Essa temporada foi meio ruim para mim, eu acho. Não acabou ainda, mas até então eu acho que, ao meu ver, foi muito abaixo do que eu posso oferecer, posso dar. Mas as lesões, não estou justificando, mas acho que as lesões atrapalharam muito também. No começo estava muito bem, aí veio a primeira lesão, depois veio a segunda. Aí meio que eu parei no tempo, mas acontece, acho que os jogadores já passaram por essa dificuldade, ou alguns jogadores e tal. Mas eu tento fazer o meu máximo por causa dos treinamentos para poder voltar do jeito que eu estava no começo do ano, para poder ajudar o Botafogo. Falando desse seu ano, você que começou muito bem, deixando a camisa do Botafogo, chegou até a ter o interesse do Botafogo em adquirir parte dos seus direitos federativos e também econômicos. Houve essa negociação, a negociação não evoluiu, pelo que a gente tem conhecimento. Você vê essas sete partidas, a oportunidade de provar para o Botafogo que dá para ir de novo investir em você, para tentar trazer você definitivamente para o Botafogo? Sim, sim. Na verdade, rolou várias especulações. Aí chegou algumas coisas só em mim sobre essa negociação, mas é o que eu falei, eu quero voltar, quero provar, não só para o Botafogo, mas para todo mundo que confia em mim, que eu posso dar mais, que eu posso ser aquele saraiva de quando chegou aqui no começo do ano. O que você atribuiu a essa negociação, não ter evoluído pelo que chegou até você? Então, eu não sei, na verdade, o que rolou por dentro, eu não sei dizer, mas eu acho que foi coisa do clube, não sei direito o que aconteceu aí nos bastidores, eu não estou por dentro não. Mas, Ana Eva, para encerrar da minha parte, acho que o Botafogo, mesmo não entrando em campo no meio dessa semana, você já tem um adversário que é essa partida entre Curitiba e Cuiabá, né? Porque se o Curitiba do Ense aumenta a vantagem, se o Cuiabá do Ense entra nesse balaio aí, onde os times estão buscando o acesso. O que vocês têm conversado entre vocês? O que vocês entendem que seria um bom resultado nesse duelo de amanhã? O que vocês estão discutindo nesse momento? O que a gente discute muito é fazer a nossa parte, né? Eu acho que primeiro a gente tem que pensar na gente, fazer a nossa parte primeiro para depois pensar em resultados negativos de aniversário. Então, eu acho que a gente tem que primeiro pensar em ganhar do Curitiba, mesmo que é anteriormente, né? O jogo do... O Curitiba depois... É, então... É... Eu acho que a gente tem que sim, né? Que... Não vou falar que não tem também, mas tem que torcer um pouquinho contra eles também, para dar um empate aí... Ou, sei lá, uma derrota do Curitiba, assim... Mas a gente tem que pensar muito na nossa vitória. Eu acho que é o mais importante a gente ganhar na sexta, para se manter mais viva ainda dentro da competição. É...